Oi, eu sou a Rivari Manoela, tenho 18 anos, sou da cidade de Itapiranga, estudei na Escola Estadual Teresa dos Santos e, bom, eu vou contar um pouco de como eu tirei a nota máxima do Enem. Bom, acho que começou tudo no início do ano passado, onde eu coloquei uma rotina pra mim e eu nunca furei, eu desisti. Eu sempre tive como objetivo em mente de conseguir passar em uma das provas, conseguir cursar na UFAM e hoje, com tudo isso, todo esse carminho árduo me levou a ter uma nota excelente e agora eu não posso me preocupar com mais nada, só seguir o meu sonho e também conseguir pessoas que acreditaram em mim e no meu sonho, só quero agradecer a eles. E agora meus planos são, acho que estudar no meio do ano, me dar um tempo pra mim, ficar um pouco com a minha família e, assim, como muita coisa aconteceu, eu quero só um tempo pra mim.